55 anos, a cultura em suas mãos, o melhor é agora. Esse é o lema da emissora em comemoração ao seu aniversário. E para fazer a festa melhor, a TV Cultura exibe reprise de programas, a maioria nacionais, que marcaram o que vários chamariam de bons tempos. Olá inscritos, membros e outros usuários do YouTube, meu nome é Sarah e vamos à programação de reprise da nossa aniversariante. Mas tal como o SBT, os horários já mudaram um pouquinho, meia hora antes. Então o vídeo está atualizado, mas não sei até quando as rachas se manterão. Você descobre isso quando liga a TV e vê que já começou ou que parou de passar. Estamos reproduzindo antigos sucessos da cultura, agora empregando a inteligência artificial com imagens sensacionais. Vamos trazer antigos sucessos como Tintim, Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Confissões de Adolescente. E também estamos produzindo novas séries, novos produtos. Segunda-feira, 18h30, o Mundo de Bickman. Aqui estou. Esse é um programa muito lembrado quando se fala de programas infantis que ensinavam ciência. O excêntrico Bickman recebe perguntas e as responde brevemente ou com aprofundamento através de experimentos. Dreamplay! Junto com Lester e Lysla, ou Rose. O programa é do começo dos anos 90 e, embora a fibrina ainda seja a substância que ajuda o processo de cicatrização, montanhas russas ainda funcionem sob a conservação de energia e a gravidade ainda seja a lei, Flutão deixou de ser planeta. E essa e outras atualizações da ciência são feitas através de notas de rodapé nessa transmissão. Tinha visto apenas trechos do YouTube, mas o programa compreste bem mais interessante. Tranquem as portas, fechem as janelas. O seu cientista particular está aqui para responder as suas perguntas. Um clássico voltou para a TV. Silica, vai. Aí vem o Bickman. O mestre das respostas. O guru da massa cinzenta. O rei do conhecimento. Prepare-se para se divertir e aprender com esse cientista maluco e suas experiências. O mundo de Bickman. De segunda a sexta, sete da noite, na faixa especial de comemoração dos cinquenta e cinco anos da cultura. Dezenove horas. Confissões de adolescente. Seguindo o dia a dia das irmãs Diana, Bárbara, Natália e Carol, vemos adolescentes com crise de identidade, paixões, gravidez, sexo e drogas. Ou seja, isso é malhação. Não estou brincando. A primeira temporada de malhação foi exibida em 1995. Confeição de adolescente foi exibida originalmente entre 94 e 96. Com 49 episódios. Foi uma série que a primeira temporada foi produzida pela TV Cultura e as duas seguintes pela Band, parecendo mais uma coisa da Globo. Nunca vi. Cinquenta e cinco anos da TV Cultura. Terça-feira, dezoito e meia. O mundo de Bickman. Dezenove horas. O mundo da lua. Esse também é lembrado com carinho pelos noventistas. O seriado narra a história de Lucas Silva e Silva, no cinema real. Que, com um gravador que ganhou de seu avô, usa sua super imaginação para criar a realidade que gostaria de ter. Diário de Bob. Te nunca soube Silva. Seja visitar o avô de seu amigo no Japão, ou conhecer seu irmãozinho antes mesmo dele nascer. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto, nem trechos. Você está com febre. Quarta-feira, dezoito e meia. O mundo de Bickman. Dezenove horas. X tudo. Infantil produzido e exibido pela Cultura entre 92 e 2002, sendo uma coprodução do SESI, tem a proposta de transmitir informações de uma maneira clara e rápida, colaborando para a boa qualidade dos programas destinados ao público infantil da emissora durante o início da década de 90. E o tudo que tem nesse sanduíche é ecologia, oficina de arte, esporte, etc. Lembro de ter visto uma vez lá para 2014 e aprendido uma mágica com o elástico. Quinta-feira, dezoito e meia. O mundo de Bickman. Dezenove horas. As aventuras de Tintin. Meu queridinho. O motivo pelo qual eu descobri essa programação. Embora eu nunca tenha visto uma TV. A série adapta a maioria dos álbuns a esse jovem belga doutoreiro que investiga casos ao redor do mundo. Sempre no encalço de traficantes de ladrões. Sempre com seu fiel Milu e nem sempre com um explosivo Capitão Ador. Alguém roubou um navio, Capitão? O jovem repórter ficou na tela da TV Cultura por quase 20 anos e voltou em 2024. Mas nem toda felicidade. Escuta isso. Com licença. Vou passar. Oh, oh. Milu! Sério, se você é alguém com nostalgia dos anos 90, 2000. Ou apenas sem ela consegue reconhecer uma boa dublagem. Você fica tipo... O que é que é isso? Não é possível ouvir a excelente dublagem de Verdun Junior. Nem as vozes dos já falecidos mestres Zack Dravet e Orlando Drummond. Mas sim essa dublagem completamente lida. Dá vontade de rir ou chorar. Porque esse tipo de coisa mata o conteúdo. Mata a imersão. Mas por pior que seja isso, acho melhor passar assim do que não passar mais. Se a Netflix tem disponível assim, é melhor do que não ter disponível. Enfim, questões contratuais eu suponho. Sério, quando eu ouvi falar que essa série ia redublar, no pior cenário eu pensei pelo menos que isso é uma dublagem profissional. Sexta-feira, 18h30, Mundos de Bikman. 19h, Castelo Rá-Tim-Bum. Clássico e que despensa apresentações. É um tesouro da televisão nacional. E o único dessa lista que de fato eu já havia assistido a TV. Em dois períodos. Na verdade, me surpreende que não seja ele a passar todos os dias. No grande castelo mágico do tio e doutor Vitor, mora Nino, um garoto de 300 anos. E sempre recebe a visita de Pedro, Biba e Zequinha. Com eles visitamos desde a biblioteca até o Lúcio. E em cada canto, um ilustre personagem do castelo. Exibido originalmente, entre 94 e 96, é, como dito, um clássico. Um sucesso que a cada década celebra sua própria comemoração. Todos esses títulos são exibidos sob o aves de que essa produção não é atual e retrata os fundos da época e emissora não será mais concorda com blá 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 blá. Como se de uma novela da Globo ou Manchete se tratasse. Mas é bom deixar claro isso pra evitar problemas. Mesmo sendo uma emissora educativa, com mais cuidados, era nos anos 90. E vai saber. Plutão deixou de ser pra dentro, já falei isso? E como eu disse, é melhor emitir esse aviso do que censurar algum possível episódio. É bem mais maduro. Lembrando que essas exibições não são as únicas coisas transmitidas em comemoração aos 55 anos da emissora. E não são mesmo as únicas coisas da programação infantil. Mas possivelmente é o que mais nos interessa a todos. Então, parabéns cultura por manter viva a memória da televisão brasileira. Por exibir parte de seu acervo, comprado ou produzido. Sério, apesar da dublagem, fico feliz que esteja fazendo tim-tim. É claro que eu assisto isso pelo já não tão hábito de assistir à TV. Pela beleza de ter um horário marcado. Pela beleza da nostalgia fantasma. Pela minha insignificativa contribuição para o reconhecimento da cultura. E eu recomendo que todos vocês façam isso também quando estiverem disponíveis. Mas se for pra assistir tim-tim a sério, procura na internet com a dublagem antiga. Por favor. Mas sabe o que seria legal passar novamente também? Meu pequeno urso. Emily Alexander. Ilha Rá-Tim-Bum. Pois convenhamos, é o título menos relevante da lista de programas com o Rá-Tim-Bum no nome. Ué, merece outra chance. Eu nunca vi. Ah, Subo Marfo. Eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de nada.